Música Música Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz me refletir, a beleza é pra em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem, verdade, tudo em mim Reinar em mim, com o seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor, tudo o que eu falar Vem, verdade, tudo em mim Reinar em mim, com o seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor, tudo o que sou Reinar em mim, Senhor Reinar em mim, Senhor Reinar em mim, Senhor Amém Amém